Eu sei que isso é pasta Oi gente, no vídeo de hoje é sobre as orcas Gente, só avisando gente, as orcas não são baleias Esquece isso que isso é mito Ela tem o apelido de baleia saci E não é porque é um dos únicos animais além do ser humano que consegue matar uma baleia Sem falar que é uma espécie de golfinho na realidade Esse vídeo vai se tratar justamente de quando elas estão usando técnicas de caça Ao invés de usar só a força bruta No vídeo de hoje vamos falar sobre o encalho intencional Tá, olha só O encalho intencional é o seguinte Elas radam rápido em direção a pra Aí é pra dar um botinho dos filhotes E elas vão numa velocidade não muito devagar É muito rápida Elas fazem na velocidade perfeita pra conseguir Pegar o filhotes E não encalhar muito Então ela não consegue voltar pra água E ela fica chacoalhando o filhotes no chão e dando pancadas Quando é pra caçar mesmo Tipo, pra valer Elas fazem forte as pancadas E fica chacoalhando pra que os filhotes não consigam acertar elas É que elas, mesmo sendo animais bem grandes e robustos Tem uma pele sensível E agora Quando não estão caçando pra valer Elas simplesmente largam o filhote E quando não estão caçando pra valer mesmo Elas simplesmente Ou batem no filhote até morrer Ou simplesmente A gente o leva até lá embaixo E o afoga antes Então, agora E agora vamos supor que o encargo intencional tenha dado errado E que a lei esteja encalhada na praia Ela simplesmente não ia conseguir E ia ficar fatalmente ferida Por causa da gravidade Antony, vem aqui Tá, olha só, inscritos O tamanho mínimo O tamanho mínimo Do osso do quadro De uma baleia orca É do tamanho Do dedo mindinho do meu Do meu irmão Que é desse tamanho Mas quando é do tamanho máximo É do tamanho do meu Pra vocês terem uma noção de quanto é pequeno Uma baleia Desculpa, é a força do hábito A orca não ia conseguir E se mantém em condições assim Então ela simplesmente A gente encalharia E se a pele ressecasse Ia ser o fim Simplesmente Porque mesmo sendo um mami E a empresa respirar Ela foi adequada Ao ambiente A gente divide Rida aquático A tendo uma pele muito sensível Apenas o que parece Que uma queimadura de primeiro grau No ser humano É de terceiro Pra uma orca E daí então A pele deu Então ia dar câncer de pele Tá, Antony Mas a gente já falou Sobre os nossos dedos E ia comparando Com o Com o osso do Com o osso do pelvis de uma hora Acabou? Agora voltando O que eu tava falando Uau Uau o que, Antony? Tentou Tá, agora Voltando O que eu tava falando O único jeito De uma baleia Consegui O único jeito O que que caiu, Loise? Minha boneca Ah, você tá brincando De boneca Então, o único meio Que ela conseguiria Pra conseguir se voltar Pra aparecer Ia se arrastando toda E aí que entra Outro problema Ela tem a pele sensível E a areia É áspera Ia deixar um machucado feio Muito feio Mais feio do que Um joelho ralado Pra vocês terem uma noção Uma vez eu já cortei Bem fundo E apenas se arrastando Na areia A orca Aquele animal gigantesco Ia ter um ferimento maior Rado que o meu cor Rorte fundo Num joelho Só avisando Que isso foi Há muito tempo O anime Renuncia O moço Entrasse o meu joelho Não ia dar pra ver Incluindo Uma vez eu já tive Até uma cicatriz Aqui na testa E olha Não dá pra ver Porque faz muito tempo Que aconteceu Oi Bob Esponja Oi Padriki 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 Antônio Eu lá tenho O cara de Padriki Eu lá tenho O cara de Padriki Tá Agora sobre a segunda A técnica A de caça Vamos supor que Agora elas estejam Caçando um Vamos supor que Elas estejam Agora vamos supor Que elas estejam Caçando um Antony Como esse daqui Elas iriam Elas iam criar Essas do nada Iriam pegar Iam abrir O nosso telhado E pegar o Antony Pela cabeça Antony Uma orca Ai lá em cima Corre 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 Então a orca Vai te pegar Pela camiseta Gente Só brincando com Gente A gente tá Só brincando Com o Antony Agora vamos Logo pra verdadeira Raça Vamos supor Que elas estejam Vamos supor Que as orcas Estejam caçando Um leão marinho Adulto Dessa vez Sendo um adulto Já consegue Nadar Melhor Ou seja Estando mais Na água Antony O que você tá fazendo? Comendo a minha cara? Tá sumo O que é profundo Loísa? Você falou É profundo O que? O corte profundo Que eu tive uma vez Na perna? Olha só Gente A Eloísa Que tá aqui Presencial Então me diz Não é verdade Que eu já tive Uma cicatriz Na cara Mas se agora Nem apareci mais E não é verdade Também Que eu já cortei Fundo o meu joelho? Isso daí Eu não sei Gente Então nunca mais Ô mãozinha Eloísa Você tava lá Quando aconteceu Só que a mãe Lavou Eu machucado Não Eu não lembro Mesmo Ó Dá Tá bom Tá bom Isso não tem Tá bom Isso não tem Como a Eloísa Consumar Então Os leões marinhos Adultos Já nadam Ou seja Mas Há chance De eles não terem Que precisar Se fazer um encalho Intencional Então é aí Que entra Agora a Ecolocalização Elas dão Um clique Bem alto E daí Causa vibrações Que vão no leão marinho Batem nele E depois Voltam pra eles Daí uma imagem É criada No cérebro Delas E daí E daí Então elas Conseguem saber Aonde O bicho Tá E ainda Por cima O que eles Podem Ainda Por cima Eles podem Saber Como o animal Está Agora vamos Supor Que o animal Esteja se Mover Rendo mal E ainda Por cima Esteja fraco E a orca Já sabe Disso E ela Sabe Que o bicho Tem uma Costela Quebrada Mesmo Assim Ele consegue Nadar Bem E machucar Ela Então Então as orcas Vão Cercam ele Começam a dar Inúmeras pancadas Mas ele Continua Resistindo Agora Entra uma Coisa Bem brutal Elas Dão Uma pancada Na Com a Calda Agora Não é Hora De fazer A dancinha Da língua E nem A dancinha Da mãozinha Então Vamos Supor Vamos Supor Que uma Das Baleia É que É a força Do hábito Gente Muitos De nós Cresceram Pensando Que é Baleia Então Vamos Supor Que Deixou Uma Pancadona Com a Calda Então Ele vai Cair pra Si Mais De um Mais De cinco Metros Acima Da água E daí Então Vai Cair Com Tudo Coronavirus Antônio Antônio Chega De dancinha Da língua Esses Esses Dois Nossa Gente Essa Boneca Foi tão Cara Ela tá Com o cabelo Tão Grosso É Também Né Lois Você esqueceu De Pensear Ela Eu tenho Outra Que ela Tem dodós Olha Gente Bem Gente O vídeo De hoje Vai Ficando Por aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Das informações E das Piadas Com Comigo E com Meus Irmãos Então Até Agora Falem Junto Comigo Desculpa Então Agora Falem Junto Comigo Um Dois Três E Tchau Gente E fui